E o carnaval está próximo, estamos a pouco mais de 15 dias da folia, por isso quem pretende viajar para outros estados do país deve ficar atento também ao cartão de vacinas. Quem tem as orientações pra gente é o repórter Fabiano Andreani, que está com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Prudente. Fabiano, começou a chover forte agora há pouco, não é? Isso mesmo, Thalita, só uma recomendação para as pessoas que estão saindo de casa e indo ao trabalho, isso porque agora há pouco começou a chover, então não esquecer da sombrinha do guarda-chuva. Agora, falando sobre esse assunto, o Ministério da Saúde está recomendando para que as pessoas que vão viajar para os estados do Ceará e Pernambuco, que tomem a vacina contra o sarampo. Vânia, quantos dias antes da viagem a pessoa deve se imunizar? Bom dia. Bom dia. Entre 10 e 14 dias antes da viagem a pessoa já deve ter recebido essa vacina. Existem outras vacinas que as pessoas devem estar atentas, né? Antes de sair de viagem? Sim, a febre amarela também. Na realidade, todas as vacinas do calendário é importante que a pessoa esteja em dia. No caso, por exemplo, além do estado do Ceará e Pernambuco, existem outros estados onde há essa preocupação também, né? De que a pessoa tome a vacina antes de viajar? Em relação ao sarampo, neste momento é Pernambuco e o Ceará. Mas a gente deve lembrar que essas vacinas, no caso da tríplice viral, as pessoas nascidas a partir de 1960, devem ter pelo menos uma dose dessa vacina. Ok, então, muito obrigado pelas suas informações. E as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde que funcionam aqui em Prudente das 7h30 da manhã às 5h da tarde. Talita, e ainda eu volto nesta edição com outras informações. Ok, Fabiana. Até daqui a pouco, então. Obrigada. Bom, vamos falar...